Oi gente, hoje é um dia muito feliz nessa luta que a gente da família Kleber e Cauã travou contra essa doença terrível que a gente enfrenta e eu quero dizer que o meu sentimento é de gratidão, gratidão a Deus, gratidão a todos vocês pelo carinho, com meu parceiro, pelas orações, áudios com orações maravilhosas e com certeza muito fortes que nos ajudaram para chegar até aqui, é com certeza uma batalha que a gente vence, porque o Cauã saindo da UTI já é uma notícia maravilhosa para nós, que a gente comemora sim, com muita fé, com muita esperança que tudo vai dar certo e a gente torce também pela recuperação o mais rápido possível dos nossos amigos, do João e da Shirley, os pais do Cauã, quer dizer para vocês que eu estou muito animado, com muita esperança que essa história vai acabar bem, sabe? Com todo mundo curado, com todo mundo festejando a vida. E eu não quero deixar de chamar atenção para o mais importante, né? Que é, eu quero que vocês se cuidem e que não cometam o mesmo erro do meu parceiro que demorou a procurar ajuda médica e com certeza isso fez toda a diferença para que a gente, o Brasil inteiro sofresse junto, esse momento tão difícil para nós, para a nossa família, tá bom? Se cuidem, obrigado pelo carinho, que Deus nos abençoe e que em breve a gente tenha uma vacina e que a gente deixe esse mal para trás, se Deus quiser, tá bom? tchau, tchau. Obrigado.